Depois ele fraturou o pé, né? Acabou tendo aquela fratura no pé que o impediu de participar da competição individual geral e também das finais por aparelhos, né? O Vitor Rosa. Inclusive, ele foi nosso companheiro, comentou no Sport TV também, os Jogos Pan-Americanos, a ginástica, deu a sua contribuição pra gente também. É, muito bom ter o atleta, né? Falando dos companheiros. A gente se sente mais próximo. Aí a Lauren está fazendo já a sua prova de trave. Ela fez a reversão sem as mãos ali com as pernas unidas e seguiu com o mortal grupado pra trás. Uma sequência bonita, ganha pontos, difícil. Bonita. O layout, ela começa com um mortal layout e emenda um outro mortal. Dois exercícios sem mãos ligados diretamente. Aí a reversão pra frente sem as mãos, um pequeno desequilíbrio. E o mortal pra frente, ela começa parado. Ela nem dá passo nem nada. Uma atleta muito forte. Pra fazer essas acrobacias assim, paradas. Olha, um salto com o pé na cabeça muito bem realizado. Também sou gostando bastante dessa prova. Flick-flack, flick-flack e duplo mortal na posição encartada.